Fala galera, Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Boruto e a habilidade de estar voando Um dos vídeos que vocês mais comentaram aqui no canal Então pra vocês entenderem como o Boruto vai estar herdando essa habilidade Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo anterior E é claro, ressaltar aqui alguns personagens que vocês comentaram bastante que pode voar Será mesmo que eles podem fazer isso? Então esse vídeo está extremamente épico e eu tenho certeza que você vai curtir Então pode deixar o seu like porque esse vídeo está sensacional E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal Então galera, chega de oração e vamos direto ao vídeo E aí meu querido Shone, depois que a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre o Boruto estar voando E lembrando, se você não viu esse vídeo, fica tranquilo que você vai entender tudo aqui E também vai estar no card aqui em cima Muita gente comentou sobre alguns personagens que podem voar E até mesmo citaram o Sasuke e o Gara E teve até gente que lembrou do Mitsuki Mas nós temos que lembrar que esses personagens não voam Por exemplo, o Sasuke não é capaz de voar sem nada Já que assim como o Pen, que tinha um Rinnegan como o Sasuke O Uchiha que a gente tanto ama, no máximo era capaz de planar Usando as energias repulsivas e atrativas do Rinnegan E isso se o Sasuke estivesse lá no alto Já uma outra forma que sim, o Sasuke pode voar É usando o seu Susano Na forma final, mas ressaltando, o Sasuke realmente sozinho não tem a capacidade de voar Já no caso do Gara que vocês comentaram, é algo bem parecido com o Sasuke Pois ele precisa de algo para se manter no ar Que no caso é a sua areia Manipulando a areia, o Gara além de conseguir planar, ele também consegue voar Mas nós temos que ressaltar que essa técnica não é tão veloz E fora o outro problema, o Gara precisa ter areia em sua cabaça para fazer isso E isso acaba limitando muito a quantidade de ataques que ele precisa dar com a própria areia Ou seja, para ele poder usar essa técnica, aonde ele fica no ar Ele limita a força de ataque Pois uma boa parte ele está usando para ficar no ar Agora o que muitos de vocês lembraram é sobre o Mitsuki Que muita gente acredita que ele tem sim a capacidade de voar Principalmente quando ele está usando o seu modo Seninka Mas na verdade o Mitsuki nunca voou O que o Mitsuki é capaz de fazer é dar grandes saltos Ou seja, ele consegue pular em linha reta dando a impressão que ele está voando Mas não, Mitsuki não consegue voar Apesar que parece bastante que ele está voando com seu modo Seninka É por isso galera que existe uma grande diferença entre o jeito de voar ou planar Do Sasuke, Gara e o Mitsuki Em comparação com o Onoki ou o próprio Naruto e o Madara E o próprio Boruto que deve estar ganhando essa habilidade Mas para especificar melhor e todo mundo entender Eu vou deixar a parte do outro vídeo Aonde eu acabo detalhando todos esses momentos Aonde o Boruto deve estar ganhando essa habilidade extremamente épica Então se liga aí E bem galera, para a gente começar essa explicação e todo mundo ficar por dentro E dessa forma todo mundo entender a importância dessa habilidade Primeiro temos que entender a complexidade E tudo que envolve esses ninjas que são capazes de voar Um grande exemplo disso tudo que eu estou falando São os três primeiros Tisujikagis O Shikawa, vocês lembram dele? O Mu E é claro, o seu discípulo O velho Onoki Que infelizmente acabou morrendo em Boruto Esses três ninjas da Vila da Pedra Usavam o Jutsu Estilo Terra Técnica de redução de peso de rocha Com esse Jutsu eles deixavam o seu corpo tão leve Mas tão leve Que o peso do seu corpo ficava mais leve que o ar Dando a eles a capacidade de voar E detalhe, até mesmo o grande Madara ficou impressionado Quando descobriu que havia um ninja que tinha essa capacidade de voar Vocês lembram desse momento? Galera, se a gente ver o Madara vendo um ninja voar Isso já prova o argumento que a capacidade de voar dentro do universo de Naruto É algo fora da realidade Se o Madara além da dos Uchihas ficou surpreso É porque essa habilidade é sim importante E faz a sua diferença em lutas Mas Grace, vem cá, eu tenho uma outra dúvida Eu já vi vários outros ninjas com o decorrer da obra voando O próprio Madara começou a voar Então não é uma habilidade tão incrível assim Vamos lá galera Vários outros ninjas com o decorrer da obra começaram a voar Mas isso não quer dizer que essa habilidade seja algo fútil E sim que realmente ela é incrível Até porque esses ninjas que a gente viu tendo essa capacidade de voar Precisou de uma condição especial para acontecer E coloca especial Muitos deles usaram o poder dos seis caminhos Que é se tornar o Jinchuriki das dez caudas Que concede ao usuário a transformação do sábio dos seis caminhos E com isso eles acabam ganhando essa habilidade de voar Como foi no caso do Obito e do Madara Quando eles se tornaram Jinchurikis das dez caudas Mas não termina por aí Nós também vimos um outro personagem muito especial Ganhando a habilidade de voar Que foi o próprio Naruto Uzumaki Após ele receber o poder de todas as bijus E com isso ele também conseguiu despertar o senjutsu dos seis caminhos Claro que ele não precisou passar pela transformação do sábio dos seis caminhos Como Obito ou Madara Mas mesmo assim eles teve que obter o senjutsu dos seis caminhos Dando ao Naruto a capacidade de voar Graças a todas as bijus Porém galera a gente viu que o Naruto perdeu a Kurama E provavelmente ele não poderá mais usar o modo Rikudou E mesmo quando ele tinha o modo Rikudou imperfeito Ele não voava mais Agora que ele perdeu a Kurama Dificilmente nós veremos o Naruto voar novamente E por isso que eu volto no tema do vídeo Boruto e Kawaki vão ser os únicos ninjas Que vão poder voar por conta dos seus poderes de Otsukisukis Que nós podemos falar que são os poderes ali da sua natureza Logo nós podemos falar que é algo diferente do Onuki Que precisava usar um Jutsu Ou até mesmo o Naruto, Madara e o Obito Que precisavam do poder dos seis caminhos E das dez caudas para voar Já no caso do Boruto e do Kawaki Vão voar naturalmente Sendo literalmente as primeiras pessoas Realmente com o poder de voar Sem precisar de nenhum Jutsu Mas Cris eu tenho uma outra dúvida Calma aí meu Shonen Você está com muitas dúvidas aqui nesse vídeo Eu sei que pode ter gente aí comentando Eu vi Cris O Ben voando lá em Shippuden O que você tem a dizer sobre isso? E isso que a gente viu dentro do anime galera Nós podemos dizer que foi um erro De fato o Ben tem sim a capacidade de manter no ar E até mesmo planar Mas o poder de voar definitivamente o Ben nunca teve Sim galera no anime a gente viu o Ben voando Usando seu Jira Tensei Para fazer a Vila da Folha virar pó Mas quando a gente vê a verdade dentro do mangá Como vocês estão vendo aí agora O Ben pega um impulso e pula Então a gente vendo o Ben dando esse pulo A gente pode levar a crer Que no anime ele estava usando os poderes atrativos e repulsivos Do seu Hinegan Para se manter no ar Então não O Ben não sabe voar Ou seja Todos esses personagens que a gente citou Precisou de algum meio para alcançar essa habilidade Já no caso do Boruto e do Kawaki Vai ser algo completamente diferente Caso eles herdam essa habilidade Porque eles vão se tornar o Tsukisukis E a gente teve uma demonstração nesses últimos capítulos Do Kawaki usando todas as habilidades de Shiki literalmente Desde as suas estacas Até mesmo aqueles cubos E nós temos que lembrar Que quando o Boruto se transformou pela primeira vez A gente viu o Boruto voando Para ele derrotar o Boru Então a gente já teve sim Uma pequena demonstração desse poder Que o Boruto vai conseguir usar com facilidade Provavelmente no futuro Mas eu quero que você comente aí E deixe sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou Você acharia incrível sim ou não O Boruto tendo essa habilidade Então é muito importante que você dê seu like Para dar aquela fortalecida Não se esqueça E também se você for novo Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui!